Hoje nossa classe artística está triste devido ao falecimento do nosso grande amigo Charles Gutenberg, ele que fazia o personagem do Rapadura, grande sucesso na Praça Nossa, no Beto Carreiro, junto com o Dedé, o Comando Maluco, o Bananinha Durão. E hoje o Brasil em peso está triste por essa notícia do falecimento dele. Ele que trouxe muita alegria, muita diversão para todas as idades, uma verdadeira criança adulta que encantou muitos lares. E a gente teve o prazer de trazê-lo aqui para a cidade de Belo Jardim, no último dia 31 de agosto, onde ele lotou, foi o maior evento infantil da região com a presença dele. Pessoal humilde, simples, que nunca teve questão nenhuma, sempre foi humilde a certo ponto de trazer um diferencial, e esse foi o diferencial dele. Então agradecemos a toda a família, nos sensibilizamos nesse momento de dor, nesse momento triste, e desejamos um conforto para todos os familiares. Esses são os votos de nós que compomos a trupe do charmozinho nessa data triste de hoje. Vai com Deus amigo e vai brilhar no céu, vai fazer sorrir no céu. Agradecemos a todos os amigos, os patrocinadores do evento que apoiaram e trouxeram ele para a cidade. Então muito obrigado a todos vocês nessa data tão triste de hoje.